Mulher entra em um hospital no Rio de Janeiro para dar à luz e sai com mão amputada. Inscreva-se no canal e ative o sininho. A mulher com 24 anos, identificada como Gleice Kelly Gomes, teve a mão e o punho amputados após ser internada, no dia 12 de janeiro, para dar à luz a seu terceiro filho. O caso aconteceu em uma clínica particular no Rio de Janeiro. Ainda estou tentando entender. Só sei que foi um erro médico. É muito triste tudo isso, disse a mulher. Há um site famoso. De acordo com informações, após o nascimento do bebê, a equipe médica identificou uma hemorragia grave na paciente. Para tratar a hemorragia, um acesso foi feito na veia de Gleice. Cerca de 12 horas após a equipe médica colocar o acesso, o braço de Gleice começou a apresentar complicações. Eu estava mole, sonolenta. Quando acordava, sentia minha mão dolorida e muita ardência. Cada vez que acordava, sentia mais ardência e mais inchaço. Ele foi ficando rosado, até que ficou muito roxo, relatou a mulher. No dia 12, a mulher foi transferida para o Hospital de São Gonçalo, também no Rio, e quatro dias após a transferência médica. O marido de Gleice recebeu uma ligação do hospital dizendo que ela precisaria amputar a mão e o punho. Obrigado e deixe seu like.